Olá, eu sou Raquel, tenho 20 anos, sou estudante de medicina na Universidade da Madeira e estou então aqui hoje para falar sobre a minha experiência com a leitura. Portanto, tudo começou quando eu era pequenina, a minha mãe sempre me iniciativa muito à leitura e foi sempre quem me lia quando eu estava, portanto, quando eu ia para a cama, ela lia-me sempre um livro e tínhamos sempre o ritual de escolher qual é que era o livro e qual é que era a princesa, qual é que era o conto de fadas que eu queria ler durante aquela noite e o que é que eu queria sonhar e pronto. Portanto, sempre fui muito incentivada nesse sentido. E depois, sempre que íamos às compras, acabávamos por passar pela secção dos livros e depois era sempre aquela emoção de, será que existe um novo livro da Camila? Será que vou encontrar alguma coisa? E pronto, foi sobretudo por aí que começou e foram esses livros que acho que tudo começou. Depois, mais tarde, comecei a ler aqueles, os livros, portanto, as coleções, que são muito juvenis e acho que também todos conseguem relacionar-se com isso, na biblioteca e depois ir para a biblioteca e procurar, será que existe aquele livro que eu quero ler? E pronto, e sempre fui muito incentivada também nesse sentido e no meu aniversário também recebia livros, por isso foi sempre um ponto muito fulcral na minha infância e no meu crescimento, foi de facto a leitura. Agora, estou na faculdade, é muito diferente e já não tenho o tempo que tinha e já não tenho aquela vontade para ler e para tirar uma hora ou duas horas do meu dia para ler um livro, porque simplesmente já tenho agora prioridades um bocadinho diferentes, mas nas férias é sempre algo que eu gosto de fazer, porque acho que me abre os horizontes e me permite, da mesma forma como eu escrevo, sinto que quando começo a ler, acabo por escrever muito melhor do que quando passo assim um tempo sem ler literatura mais romantizada, pronto. Agora, aquilo que eu leio sobretudo são os livros científicos, claro. Nós temos muita literatura para ler aqui na faculdade e isso também é um bocadinho pesado e temos x páginas que temos que ler por dia e acabamos por ter, e não é aquela leitura passiva, temos que saber aquelas páginas bem, temos que decorar aquelas palavras e compreender sobretudo aquilo que estamos a ler. E acaba por ser um trabalho muito mais exigente do que a leitura fantástica, por exemplo. E, pronto, embora de facto agora sinto que não sou uma leitura tão assídua no sentido de novos mundos e novas fantasias, sinto que na mesma cor, a leitura é muito importante na minha vida, sobretudo dentro do curso de medicina, porque existe muito mais, existe muito mais, existe sempre alguma coisa que nós não conhecemos e alguma coisa que nós temos que ler e artigos e, pronto, acho que é fundamental, portanto, essa parte da leitura inicial para poder chegar onde estou e ter-o à vontade para ler como tenho.